Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Biel A. Santos. O vigilante é obrigado a esperar a rendição após seu horário? Se sim, quanto tempo? Ele é obrigado sim, tá gente? Você não vai... O cara atrasou, ele não vai esperar só 15 minutos, 15 minutos é o máximo e vai embora. Não vai não, você vai... Se você sair, você tem que esperar duas horas, tá Biel? Quanto tempo você perguntou? Duas horas. Antes disso, se enquadra aqui com um abandono de posto. Por quê, cara? O serviço de segurança privada, ele envolve, isso aí eu já vi, foi até juiz falando sobre isso, de uma causa de um vigilante que abandonou o posto, envolve a confiança. O cara, a empresa contratou um vigilante na confiança que ali ia se ter um homem armado tomando conta da sua empresa, de repente, o cara foi embora porque a rendição não chegou. Tem que esperar duas horas. Aí vai dar tempo da empresa correr atrás, conseguir uma rendição. Se ela não conseguir uma rendição, ela manda o supervisor e ela tem duas horas para mandar essa rendição. Beleza? Mas mesmo assim, você vai receber só essa de duas horas ali. Não vai sair, tá? E não deixa registrar só essa. Ah, mas a empresa não paga, meu amigo. Guarda evidências. Beleza? Depois você vai guardar três recebos. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.